Cito literalmente Isaías capítulo 5 versículo 20 Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal Ai daqueles que põem as trevas por luz, e a luz por trevas Ai daqueles que dizem que o amargo é doce, e que o doce é amargo Estamos vivendo tempos difíceis A relação entre pessoas do mesmo sexo, para muitos católicos é normal Trocaram a verdade pela mentira Devemos respeitar as pessoas que tem inclinação pelo mesmo sexo Mas o respeito pela dignidade da pessoa não nos autoriza a confundir as coisas E dizer que o mal é bem, e dizer que o bem é mal A virgindade hoje é ridicularizada por muitos que se dizem cristãos A fidelidade é ridicularizada A honestidade é posta em xeque Os autênticos valores são tão questionados hoje Que muitos tem até vergonha de dizer Eu sou honesto, eu sou decente, eu sou fiel a minha esposa Eu me orgulho de usar o meu anel, a minha aliança Eu não me envergonho de dizer que eu sou castro Eu não me envergonho de dizer que eu sou virgem Vou me guardar como tal até o dia do casamento Vivemos tempos difíceis, amados Hoje muitas mães que se dizem católicas Permitem, autorizam Que suas filhas durmam com o namorado dentro da sua própria casa Hoje tudo é praticamente normal Tudo é permitido, tudo é aceitável Sob o pretexto da misericórdia Sob o pretexto do amor, da bondade E se lança a mão de tantas coisas Para justificar a permissividade A bagunça moral O escândalo da confusão dos valores Na nossa sociedade, na nossa família Jesus, nesse sentido Nos pede fidelidade A santa palavra do Senhor Quem Violar um só desses mandamentos Por menor que seja E ensinar os homens a fazê-lo Será tido como menor no reino dos céus O mal Obteve ao longo desses séculos Importantes vitórias E os bons estão se sentindo intimidados Apovardados Os bons estão sentindo vergonha De serem fiéis a Deus Trocaram a verdade de Deus Pela mentira Adorando e servindo a criatura Em lugar do Criador Os céus proclamam a glória do Senhor Diz o salmista Não são discursos, nem frases ou palavras Nem são vozes que possam ser ouvidas Seu som ressoa E se espalha em toda a terra Chega aos confins do universo A sua voz A voz do Senhor está chegando Neste momento aos nossos corações Não troquemos a verdade pela mentira Não subvertamos os verdadeiros valores Nós temos uma identidade A nossa regra de fé e de conduta É o Santo Evangelho Não importa o que os outros pensam Os outros pregam Os outros defendem Nós temos uma identidade Nós temos uma obediência A ser cumprida A obediência da fé A fidelidade ao Senhor O Senhor